Olá, estamos começando mais um programa Vire a Chave e eu vou logo perguntando em que ritmo você leva a sua vida? Você leva ela no ritmo mais lento, no ritmo mais agitado, frevo, forró, maracatu, caboclinho, samba, zumba. Ao meu lado, o meu convidado que é a personificação de movimento e dança, Andrei Caminha, seja muito bem-vindo ao Vire a Chave. É um prazer enorme ter você aqui. Para vocês é Andrei Caminha. Para mim, ao longo da conversa, vocês verão que eu chamarei ele de lipe. Então, são as coisas da vida. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Eu que agradeço para vocês, Renata, para a minha nata, que já são anos de história, de amizade e parceria. Muito obrigado pelo convite. Oi, então vamos conversar sobre aquilo que você faz de corpo e alma. Me fala em que momento a dança entrou na sua vida? A dança entrou na minha vida desde pequeno, onde eu nasci e cresci no bairro de São José, no berço do carnaval da cultura de Pernambuco. Onde lá no meu bairro tinham vários polos de animação, tinha apresentações culturais de agremiações e tinham concursos. Um concurso assim para animar, para mexer com o bairro. Aí teve um concurso de frevo e eu estava assistindo com minha mãe, frevo de rua. Aí eu tinha apenas seis anos de idade, no ano de 84. Pedi para minha mãe participar desse concurso de frevo infantil. Se você não vai, você não vai. Vou fazer passar vergonha. Eu fui, meti as caras, ganhei o concurso de frevo na minha categoria, na minha idade infantil, seis anos. Todo mundo que eu foi marmelada, todo mundo me conhecia no bairro e foi aquele levante. Mas minha mãe, desde ali, realmente viu que eu percebi que a dança já estava em mim. Então, desde ali até hoje em dia e até quando aquele lado se me permitir, vou trabalhar com dança sempre. Ah, é tão bom quando você consegue escolher esse caminho, né? De algo que você gosta e faz disso a sua profissão, a sua missão. Você acha que ao longo da sua trajetória, como dançarino, coreógrafo, professor, você também é biólogo, você tem dedicado sua vida à prática e a ensinar a cultura, a dança. É uma mistura de, seria assim, uma mistura de missão com escolha profissional. Você acha que essa seria a pitada de André Caminha? Eu creio que sim. Eu creio que todos nós que estamos aqui nesse plano, independente de religião, de credo e crença, nós temos uma missão. Cada um recebe um dom, entendeu? E aquele dom que a gente recebeu, a gente faz, tem um livre-arbítrio. Mas fazer o que bem entender. O meu dom foi o dom da dança, o dom da cultura, o dom de propagar a alegria, transformar vidas e sorrisos. E que bom que eu posso, eu sou privilegiado, dentre tantos no mundo, de unir literalmente o útil ao agradável. Aquele dom, aquele que me faz respirar, hoje em dia com minha grande realização e atuação profissional. Você teve essa oportunidade e esse apoio desde cedo. Você vem de uma família que respira cultura. Eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar a importância cultural da sua mãe para a história aqui de Pernambuco, para o carnaval. Como é você nascer nesse meio e trabalhar hoje com esse seu dom, com essa missão? Qual é o apoio que você tem? E para quem não tem apoio, o que é que você diria? Eu sou um dos cinco filhos, o mais novo, que serve com a minha grande militante e resistente do carnaval da cultura pernambucana, que partiu recentemente, mas deixou todo o legado comigo, com minhas irmãs, seus cinco filhos, eu sou o mais novo. Cada um lá trabalha com cultura, entendeu? Eu vim por último para trabalhar com dança, ela até comentava muito isso. Alguns dos meus filhos vêm e tinham que trabalhar com dança, porque eu não danço nada, entendeu? E foi isso que eu acho que ela deixou para mim, essa missão. E a gente tem que dar continuidade a esse trabalho que eu já faço há um certo tempo. É um privilégio realmente poder trabalhar com isso que você ama e ter tido todo o apoio, ter tido toda uma base familiar. Se torna mais fácil esse caminho? Se torna mais fácil, porque minha mãe, apesar dela trabalhar com cultura, com carnaval, ela dizia que depois dos filhos dela, a maior paixão, a maior amor da vida dela é o carnaval. Ela sempre nos deu o livre-arbítrio, entendeu? Ela nunca disse, você vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com aquilo. Não, ela deixava livre nossas escolhas, entendeu? Mas eu acho que eu já nasci com esse DNA da cultura, da dança entranhado em mim. Eu só fui desenvolver. Mas assim, a base, a fortaleza, ela me apoiava muito com os olhares, devido a ela crescer no interior, ter aquela educação muito rústica e machista da época. Mas ela tinha uma cabeça, ela muito visionária, entendeu? Ela sempre deixou a gente livre para a gente fazer o que quiser. Tanto como você citou, eu sou bacharel em Biologia, concluí o curso na Universidade Rural de Pernambuco, mas quis mudar para o curso de Educação Física porque eu sempre gostei de mexer e trabalhar com as pessoas. E ela em nenhum momento interferiu nas minhas escolhas, sabendo que ou eu ia acertar ou ia errar. Em todos os meus erros e acertos, ela sempre esteve ali, firme e forte. Você é um grande empreendedor da cultura, podemos dizer assim. O empreendedor do movimento, da dança, você vive e prega a sua verdade. Então, será que você empreender na área de cultura e dança, lidar com pessoas, fez você chegar em lugares tão longe que você, aquele Andrei lá de seis anos, não imaginava? Com certeza, com certeza. É aquela coisa. Se eu não acreditasse em mim, eu acho que não chegaria nem em metade da trajetória de tudo que eu construí, entendeu? É a gente galgar, percorrer, insistir, persistir e ter a confiança e acreditar no que você faz. Você vai longe. Esse seu caminho percorrido entre coreógrafo, dançarino, participou de companhias, trabalhou com artistas e hoje, sem falsas modestas, você sabe que você é um dos principais nomes da Zumba no nosso país. Como é você estar aí trilhando um caminho, empreendendo dentro da dança com todo esse amor? A Zumba, ela está sendo um espaço, uma vitrine para você. Em que aspecto para você levar a sua cultura e seu amor dentro da dança? A Zumba, ela me leva e me levou a lugares que eu jamais imaginaria. Conhecer pessoas incríveis, maravilhosas, para ampliar meu network, literalmente. Me dá aquela válvula propulsora na minha vida pessoal e profissional. Devido a Zumba, eu tive a oportunidade de, em quatro anos seguidos, poder representar o Brasil na Convenção Internacional da Zumba em Orlando, nos Estados Unidos, que todo ano acontece, no mês de julho ou agosto. Fui dançando as duas principais salas brasileiras lá, que é o Brasilia Carnaval, que lidera Priscila Sartori e Fábio Barros, pernambucano e aponterrâneo também. E o Brasil by Night, que é liderado pelo Morador lá do Espírito Santo, treinador da Zumba, Ricardo Carvalho. É a parte mais de festa, mais de noite, mais de balada. E fui, com experiência, estava pensando em uma coisa, mas quando eu vi, já estava lá, inserido no projeto, representando o Brasil, representando o meu Pernambuco e fazendo várias pessoas de várias linguagens, de vários idiomas, dançar o nosso frevo, nossa cultura. Foi inesquecível, quando eu fiz todo mundo lá dançar, aquele ícone da música, freio com mulher, entendeu? As coisas de olhinho puxado, asiáticos, indianos, norte-americanos, todo mundo frevando comigo. Isso não tem preço que pague. É, na verdade a gente vê que isso é muito mais do que técnica, porque é você colocar no seu corpo ser instrumento da divulgação de uma cultura, de uma filosofia de vida, de um bem-estar, porque a dança, ela é, ela proporciona isso para a pessoa, ela proporciona essa transformação na nossa vida? É, aquela história, a gente só ajuda, tem que ser ajudado, né? Mas a dança, ela tem um poder de transformação incrível. Ela vai entrando de um jeito, se você se permitir, você já está dançando. E a dança vai fazer coisas na sua vida intangíveis, chegar em lugares que você jamais imaginou e ajudar em todas as áreas da sua vida. O caso, se se permitir, as pessoas chegam para mim, às vezes, durante as aulas e falam assim, eu não sei dançar, eu não gosto, eu não quero. Eu falei, já tentou fazer comigo? Já tentou fazer a minha aula de zumba? Eu faço você dançar e ainda faço melhor ainda, você sair melhor do que entrou. Então, é assim o meu convite, é assim a minha forma de trabalhar, de agregar as pessoas e transformá-las também. Você é um pouquinho psicólogo, um pouquinho terapeuta, um pouquinho amigo, um pouquinho professor, mas eu acredito que quem já teve a experiência de fazer aula com o LIPE vai saber que o que eu estou dizendo é verdade. Eu acredito que a pessoa, ao entrar na sua sala, entra de uma forma e sai de outra positivamente transformada. E isso não é técnica, isso não é dois para lá e dois para cá. Isso é uma pitadinha, uma característica que pertence a anda e caminha. Isso é o feeling, isso é meu diferencial, entendeu? A zumba é mundial, a zumba é global. Nós temos aqueles ritmos básicos e tradicionais que a gente trabalha com a zumba, mas eu creio eu que tanto tempo na zumba já, eu acho que esse é o meu diferencial, esse é o meu ponto agregador, entendeu? Ter aquele lado amigo, aquele lado professor, aquele lado acolhedor. Eu acho que nesse mundo a gente não gosta de tratar como a gente quer ser tratado, não é isso? E é assim que eu costumo fazer nas minhas aulas, durante meus cursos, meus treinamentos, minhas apresentações, meus eventos. Então eu já fiz grandes eventos de vários esportes, aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Já trouxe gente do mundo todo para participar aqui. E é assim que eu gosto de fazer. Quando eu trago alguém para a minha casa, para os meus eventos, para as minhas aulas, eu quero que, não pense só naquele dia, eu penso ela voltar e lhe trazer mais pessoas, entendeu? E distribuir sorriso, transformar vidas e propagar tudo de bom e de melhor. Você acha que a sua chave profissional virou nesse momento? Qual seria a data que tenha marcado essa virada de chave aí na sua trajetória profissional? Eu nunca esqueço, é marcado. Eu tive vários divisores de águas na minha vida, pessoais e profissionais. Mas eu digo que o grande divisor de águas ia realmente, a chave virou. Andrei Caminha, antes de 13 de setembro de 2013, é um. A partir de 13 de setembro de 2013, até hoje e os dias que vão seguir aí, é realmente outro. Foi quando eu me permiti, entendeu? Abrir minha armadura, deixei fazer o curso da Zumba, entendeu? A treinadora que é carioca, que mora em Maião, fica nessa ponte aérea, veio ministrar aqui o segundo curso de Zumba aqui em Recife. Para realmente implantar a Zumba aqui em Pernambuco e assim, ampliar a coisa. E desde então, eu me apaixonei. Eu não vivo sem a Zumba, respiro a Zumba. Hoje, grande parte do que eu conquistei, conquisto, foi através da Zumba, entendeu? Grande a minha renda vem da Zumba desde então. E assim, a Zumba só veio melhorar. Eu durmo melhor. Por que pareça, não é piada. Cientificamente já foi comprovado. O sistema digestivo melhorou. Minha só seleção com todo mundo melhorou, entendeu? A Zumba só veio agregar. Era uma coisa que, para mim, eu estava muito bom na minha zona de conforto. Estava naquela história pré-potência e profissionalismo ali oscilando. Mas no momento que eu me permiti entrar no mundo da Zumba, deixar a Zumba entrar em mim, realmente eu senti que eu podia fazer bem mais por mim e pelas pessoas também. Porque eu só posso transformar as pessoas, se eu estiver transformado, eu estiver bem também. De dentro para fora, não de fora para dentro. É assim meu lema. Olha que lição, viu? Porque às vezes a gente se coloca num lugar de conforto, porque está tudo bem aqui e pronto. e não se permite inovar, conhecer, percorrer novos caminhos. Mas aguardem aí que daqui a pouco a gente volta com mais detalhes da vida cheia de movimento desta pessoa maravilhosa. Música Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, ferro elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Biribeira. Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, Fone 4062-9205. Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, Fone 402-9205. A Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral. Procure a Clima Rio. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadenações, capadura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças, telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia, onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na multi-office escritório virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens, como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol. Venha para a multi-office escritório virtual. Estamos de volta com o programa Vira-Chave e o nosso tema é o ritmo que você leva à sua vida. Andra e caminha, limpe, me fale uma coisa. Hoje é muito bom olhar para a sua trajetória e ver que você percorreu e percorre um caminho de sucesso. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, que nem sempre deve ter sido assim. Que apesar de você ter muito apoio familiar, você ter nascido num meio onde tudo lhe propiciou isso, como foi entrar no mercado, como foi você migrar de profissão, sair de biólogo e ir para a educação física, mas escolher dentro de você, eu quero trabalhar com dança. Quais foram as portas que se abriram e as que se fecharam? É interessante. Desde os seis anos de idade, desde aquele concurso de frevo lá na minha rua, onde eu conquistei o primeiro lugar merecidamente, eu sempre me vi com a dança na minha vida, mas não sabia em que proporção, em que tamanho ela ia ter na minha vida. Não sabia se ia ser uma profissão, mas eu sabia que ao longo da minha vida a dança sempre ia caminhar junto comigo. Aí eu entrei na época escolar e sempre fui envolvido em movimentos culturais na escola. Gostava muito de dançar, quando chegava a festa junina, festa de Natal, eu sempre estava envolvido. Eu estava lembrando um dia desse, na minha segunda série, teve uma época que se revoltaram os meninos, era um colégio que eu estudava de primeira a quarta série, eram as turmas que tinham lá. Os meninos se revoltaram, ninguém quis dançar na festa junina. Eu tive que dançar pelas quatro salas, eu era a segunda, sei pela primeira, segunda, terceira e quarta. As profissões entraram num consenso, e a gente só ia trocar adereços, não ia trocar roupa. Então ele fazia, eu conquistei, mas foi um negócio tão puxado, tão corrido. Eu fui gostando da experiência. A coisa foi crescendo, só tinha até a quarta série nessa escola, antiga quarta série, que hoje mudou um pouco. Aí na quinta série fui para o colégio religioso Instituto Nóbrega, lá no centro da cidade, na Boa Vista. Cheguei lá, tinha uma sala de dança incrível, entendeu, com espelho, com barro, uma coisa bem profissional mesmo. Bati lá na porta, as meninas estavam ensaiando, aí a professora, diretora, responsável, meio que entreabriu a porta assim e saiu, não deixou nem olhar o que estava acontecendo. Eu perguntei, não, quero se estou interessado num grupo de dança, eu cheguei agora na escola, ela pegou, fechou a porta e disse, não, aqui na nossa escola, homem não dança, meninos não dançam. Vai fazer outra coisa, procura esporte, tem uma parte de esporte muito boa lá no Nóbrega, mas eu queria dançar, entendeu. Eu fiquei lá quinta e sexta série, foi minha primeira frustração, foi isso aí. Quando foi para a sétima série, eu saí de lá, que realmente não me adaptei, minha mãe viu, minha mãe disse que eu não estava rendendo, fui para o colégio de contato, onde lá, que também ficava no bairro da Boa Vista, hoje não existe mais, infelizmente, foi lá que eu conheci a professora Sui Holder, onde eu fui, bati na porta dela de novo, eu disse, aqui tem um grupo de dança, sabem que tem? Ela disse, tem sim. E eu disse, aqui homem dança, todo mundo dança, tem duas pernas, dois braços, entendeu, você conhece, não me deixa mentir, aquele ser humano grande, grandioso. E ela me abriu as portas da dança, da vida, da escola, e é tão interessante, como eu falei anteriormente, aquilo que ela fez por mim, me mostrar a dança, me apresentar a dança de uma forma tão agressiva, mais amorosa, mais mãe, aquele espírito materno que ela tem. eu estudei tanto, eu tinha as melhores notas, eu tinha os melhores trabalhos. Aquela área que ela me ajudou, me ajudou em todas as matérias. Tanto que fiquei lá da sétima ao terceiro ano, já passei direto para o vestibular. Aí fui para a carreira de biólogo, tentar, mas a dança estava aqui em mim, não saía de jeito nenhum. A prova me apresentou, duas grandes pessoas, e a Anny fazia parte da Companhia de Dança Arco Folir, Dança Popular, e lá em cena da Companhia de Dança de Salão. Entrei no Arco Folia, passei grande parte da minha vida, foi o primeiro grupo profissional que eu participei, maravilhoso, realmente nós somos uma grande família. Parti para a Companhia de Dança lá em cena, onde eu conheci essa peça rara, maravilhosa, minha Nata, minha primeira parceira de dança de salão, grande amiga, que eu usava a mente, me chamou para dançar, e até hoje, não saímos um da vida do outro. Seguimos dançando na vida. Aí, foi sair de duas grandes companhias, passei de grandes festivais, grandes eventos, só que você sabe, não me deixa mentir, como minha mãe, eu sou muito ousado, sou muito visionário. Foi muito bom enquanto durou na Arte Folia, sou muito grato, foi muito bom enquanto durou lá no Laicena, ela me mostrou que eu podia ser um professor também, de dança de salão, passei anos dando aula na escola dela, mas eu queria colocar a minha cara, não era a minha empresa. Então, juntamente com você, eu entendi alguns amigos, mas a gente que estava bem à frente, criei a Solos Companhia de Dança, onde eu podia colocar a minha cara, minha ousadia, meu lado visionário, só que assim, nós criamos a Solos Companhia de Dança, com a intenção de passar de festivais, de viajar, só que a coisa, teve uma proporção tão grande, que passamos realmente de virar uma empresa. assessoramos artistas como Nádia Maia, Geraldinho Lins, e futuramente Benil também, onde com, tanto com o Geraldinho Lins, quanto com o Benil, gravei DVDs, assinei com o Corel, que foi bailarino também, voltei para a Nádia Maia também, assessorei outras bandas também, foi muito interessante, essa parte que eu fiz, assessorando bandas, trabalhando com eventos, sou muito grato, a Nádia, Geraldinho Lins, Benil, grandes ícones, Dudu do Acordeão também, foram infinidades de pessoas, que a gente trabalhou, e foi muito bom, para o crescimento profissional, aí realmente, a Solos já ganhou uma proporção, ainda trabalhando com banda, já estava aquela coisa, bem profissional, mas, tudo é cíclico, a vida é cíclica, a vida é feita de ciclos, aí tem que saber abrir o ciclo, você tem que saber fechar, mas sempre com dança. Foi aí que eu fui, para a Faculdade de Educação Física, após Biologia, e realmente me encantei, para a parte de ginástica e de academia, eu amo movimentar, transformar a vida das pessoas, seja na área de dança, seja com step, com jump localizado, alongamento, eu amo dar aula de alongamento, eu gosto de ver as pessoas, tem pessoas nas minhas aulas de alongamento, elas dormem, tão relaxadas que elas ficam, entendeu, mas assim, grande parte do meu leque, do meu arsenal, do meu quadro de aulas, hoje em dia, realmente é a dança, e assim foi até hoje, está sendo muito bem obrigado. Você é um grande empreendedor do movimento, seja no movimento dança, ou no movimento fitness, na ginástica, conta para a gente, e principalmente para quem está em casa, por ser um formato online, sobre esse seu novo empreendimento, que é o aplicativo de aulas online, não é isso? Isso, eu sempre fui, de uma pessoa, que com limão, eu faço mousse de limão, eu não faço apenas a limonada, entendeu, a pandemia, tudo na sua vida, ou é uma benção, ou é uma lição, você tem que trazer isso, processar, entendeu, e fazer, ler, se mostrar, entregar o melhor, a pandemia veio para aumentar a procura, da consultoria online, dos trabalhos online, coisa que já existe há muitos anos, na Europa já está, já está careca de utilizar já esse trabalho, só que a pandemia só veio a ajudar, minha profissão, entendeu, meu lado profissional, em oferecer esse trabalho, você pode treinar comigo, pode dançar comigo, aonde, em qualquer parte do mundo que você esteja, basta ter um celular, com a internet boa, foi aí que a gente veio com a ideia, eu e mais três amigos, Bruno Rufino, que trabalha com CrossFit, Léo Mendes, que trabalha com trabalho, tem um trabalho de hipertrofia, trabalha em academia, Pablo Henrique, que é de Teresina, que é um trabalho de treino em casa, e eu entrei com a parte de ginástica e academia, dança, step, alongamento, jump, entendeu, a gente criou a Buddy Club Digital, um novo conceito de academia digital, não é apenas, mais uma academia digital, mas tem um diferencial, a gente tem todo um apoio multidisciplinar, médicos, osteopáticos, nutricionistas, nutricionistas, psicólogos, e assim, eu e os meninos, a gente tem um leque, a gente tem autoridade, cada um no seu nicho, foi a gente que juntou as ideias, realmente, e está aí com a Buddy Club Digital, botando para quebrar, a gente lançou a plataforma, mais recentemente, já está uma coisa muito boa, já, é como se fosse a Netflix, do fitness, tem as temporadas, entendeu, que era uma coisinha lá da Netflix, tem as temporadas, tem os treinos, tem as modalidades, entendeu, e a cada mês ou meses, ou a cada três meses, você vai mudando o treino, você vai oferecendo ao nosso público, novas aulas, nossas modalidades, e novas tendências também. Que legal, então, não tem desculpa, para quem está em casa, ficar parado, você pode entrar um pouco, num mundo chamado Andrei Caminha, e levar para o seu mundo, mais movimento, mais saúde, qualidade de vida, eu queria deixar agora, um espaço final, que o papo bom, termina passando muito rápido, que a gente nem percebe, mas, um conselho que você daria, enquanto pessoa, que na sua vida pessoal, fez essa escolha, mas hoje, enquanto profissional, o que você diria, para quem está em casa, mas que está assim, parado, e que a pessoa precisa colocar, movimento na vida dela? Primeiro, é dar o primeiro passo, entendeu? Você realmente olhar para si, olhar, não fala questão estética não, fala questão de saúde mesmo, porque quem não arruma tempo, para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo, para cuidar da doença, então, é melhor, a gente investir, num bom treino, numa boa academia, num bom profissional, entendo, de que gastar, aquela infinidade de remédios, que não está barato, hoje em dia. realmente, é você se levantar, bota um tênis, aqui na nossa cidade, tem vários, um área verde incrível, entendeu? Tem várias academias, espalhadas pelos bairros aí, é muito, é, tentador, e assim, é muito convidativo, né? convidativo ao fitness, a procuração, a procura de qualidade de vida, promoção de saúde, e assim, procure realmente, bons profissionais, e profissionais formados, inscritos no nosso conselho, do Cucrefe, entendeu? Não busque qualquer um, qualquer, nada contra, entendeu? Nenhum blogueirinho, de rede social, procure realmente um profissional, se é um profissional de educação física, procure um profissional, um médico osteopata, tal, entendeu? Porque ele realmente tem que estar habilitado, porque você não vai entregar sua saúde, seu corpo, seu bem-estar, a qualquer pessoa, se levante, saia do sofá, vá para a rua, caminhe, corra, pegue bicicleta, tem bicicleta alugada aí na cidade, não tem desculpa, na cidade de Recife, não tem mais desculpa. É verdade, e isso que eu acho que você falou, é um conselho técnico muito importante, você não colocar a sua vida, na mão de um, de uma pessoa que não está ali apta para aquilo, né? Isso. Então, o movimento, ele pode curar a nossa vida, nos trazer alegria, mas uma vez feito o movimento errado, também pode lhe lesionar, então não façam isso, né? Olha, foi um prazer enorme, uma honra para o meu coração, ter Andrei Caminha aqui ao meu lado, para mim, meu eterno lipe, dividir um pouco dele com vocês, uma pessoa que leva a vida em vários ritmos, e que esse ritmo que ele leva a vida, esse gingado, tenha sido contagiante para todos vocês. Eu agradeço imensamente a sua presença. Obrigado, meu amor. Ficamos por aqui, e até o próximo programa. Alarm Center, distribuidor autorizado Intelbras, Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, ferro elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR 104, Caruaru, Fone 4062 9205. E aí E aí a inho A Clima Rio. Há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, postos de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral. Procure a Clima Rio. Fica na rua Arthur Moura, 91 Galpão 3. Telefone 3497 8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadenações, capa dura para PCC e também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680 Loja 1, nas Graças. Telefone 3426 9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia, onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na multi-office escritório virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens, como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol venha para a multi-office escritório virtual.